Mano, eu já tomei um strike e dois flags esse mês aqui no meu canal, inclusive o último vídeo ficou umas, sei lá, umas 5 horas fora do ar, tava bloqueado, eu acho que eu consegui resolver, tem que ver se ele tá online ainda. Eu tô dando risada de desespero aqui, porque realmente afeta muito o canal essas paradas. Geralmente eu não peço like e compartilhar essas paradas assim, mas mano, se você puder dar um like e compartilhar o vídeo, eu agradeço muito só pro canal não morrer. Mano, eu não entendi o que aconteceu agora. Cara, eu tava esperando chegar uma sniper de anime pra Tundra, que é essa daqui, que é a minha sniper favorita e a qual que eu tenho mais kills. Eu nem lembro de que ver, cara, eu tenho quase 30 mil kills com ela, e a segunda mais usada é a Pellington e a Suisse também, nossa, meu Deus do céu, eu jogo muito de Tundra, cara. Ah não, velho, meu Deus, eu já morri 3 vezes no 29, na verdade uma foi no 28, mas... Cara, isso é triste, isso é... Colocaram uma sniper de anime, pra mim é a sniper favorita, não faz sentido isso, de graça, de graça, eu já falei que é de graça, eu não sei. Isso deve ter sido algum erro, mano, eu acho que não era pra ela sair assim, não. E ela combina com quase todas as camuflagens que tu coloca por cima dela assim e ela fica daorinha. Mas eu tava no maior hype pra gravar o videozinho, aí eu vou olhar lá no canal e... É, tá, o vídeo tomou flag. E eu acho que eu vou conseguir resolver, tipo, eu tive que cortar a parte mais daorinha do vídeo que eu tinha feito... Ah, mano, o maior trampo que eu gastei, ah, velho, ah, deixa quieto, deixa quieto. Pelo menos eu ganhei uma sniper de anime de graça. É que, tipo... Eita, tá todo mundo usando essa grenadeira, né? A hijack ficou muito boa, velho, muito, muito boa mesmo. Mano, tá todo mundo usando isso, cara. Tipo, eu... Eu não sei se tá bugado, eu não sei se buffaram mesmo, mas... O que seria uma temporada nova de COD se o jogo não tiver quebrado, tá ligado? Mas é, se essa sniperzinha de anime for bug ou não, eu sei que eu já peguei a minha. Então, é. Pra quem não sabe como que pega, eu não sei se daqui vai dar pra fazer. Aqui no bagulho de criar classe, aí você clica em loja, aí vai tá lá o pacote. É esse pacote aqui, canhão cintilante. Deixa eu juntar as duas snipers de anime em uma só, aqui, em uma classe só. Da Bait de anime e da Tundra também. E aí, Paulo! Eita, tô apertando o meu botão de falar, só que ele não tá indo. Não acontece nada. E aí, Paulo! Mano, hitmarker, velho. Sério que foi hitmarker? Nossa, velho! Nossa! Os caras, velho! Nossa, essa linha é top, mano. Top demais pra esse não competitivo, bagulho. Nossa! Como que eu não peguei aqui o cano, velho? Caralho! Vai tomar no c... Vocês acham que vocês são um bom camperano de sniper desse jeito hardano? Filha da puta! Quem é camperano pra pegar esse trick? É um lixo, ruxa! Tem medo do quê, caralho? Você acha bom de sniper? Ruxa então um pouco. Vai ficar com a minha miradinha nesse retinho cantinho. Mó paz, velho. Mó paz apenas. É engraçado o jeito que os animes começaram a fazer muito mais sucesso do que antes por causa dessa parada de pandemia. Depois de todo mundo zerar praticamente a Netflix, aí um monte de gente que nem ligava pra anime começou a assistir e foi uma parada assim que no mundo inteiro, os animes que era só desenho japonês pra muita gente, começou a virar uma parada muito grande, sabe? E tipo, o exemplo disso é o próprio COD se aproveitando o máximo possível, colocando o máximo de skin de anime que dá. Tipo assim, só de pensar, na época do BO2, na época do... Acho que até do BO3. No BO2 era mais específico ainda que era pacote só de camuflagem. E nunca nem se pensou em colocar camuflagem de anime lá, tá ligado? Mas é, hoje em dia, assim, todo mundo já teve algum tipo de contato com o anime, mesmo que não curte, é normal, né? Não curtir. Nossa, esse mapa, velho. Tipo, ele tá... Dá pra jogar nele e... Eu não sei falar português, mas foi mal. Às vezes eu simplesmente tenho que desistir da frase que eu tava falando porque eu não consigo completar ela, velho. Mano, parece que eu tô flutuando pelo mapa. Só agora que eu vi que meu time tá sendo destruído, tá ligado? O filmezinho do Demon Slayer lá vendeu muito pra um filme que é só uma sequência, tipo, como se fosse uma segunda temporada do anime. Esse cara foi destruído. Caraca, com isso. Ai, ai. Esse é... Ai, mano, do céu. Tipo, tem uns tipos de kill... Ai, caraca, xixi, xixi. Tem uns tipos de kill que eu fazia na época do BO2 que funciona direitinho aqui. Esqueira, direita. Mostra a desfata... Vai, mais um. Isso aqui, isso aqui comigo aqui. Não vou, não. É, acho que... Toma, mano. Eita, eita, o helicóptero todo mole. Que isso, cara? Ai, joguinho. Ó aqui, ó, uma paz. A barra pelo que eu não sei se é de Bolívia ou é gringo, a gente tá tendo de Bolívia. Eita. Não, aqui não. Aqui não é na graça, é gringo. Tô pegando uma B só assim. Vem lá. O que cê tá friso ali? Deixa, 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 deixa. Tô... Trilha... Ó o cara ali, ó, mano. Vou ficar mirando. A gente pega o bagulho no maior sofrimento. Na maior brisa, né? Fala, fala. Ó, o cara me deu uma... Ô, louco, obrigado. De nada, mano. Tô com 220, bem em pé e sim. Fala, galera. Tô na Índia. Tô na mó brisa. Tô na África. Fala, tá com o cara aqui, velho. Que pena, amor. Que pena. Maricolo, tchau. Não sei se é um hacker, mano, mas talvez seja demasiado ruim. Esse é chico. Hacker, hacker, hacker. Bom, esse foi errado. Esse... Não, sim, sim. Errado. Embaute, hein, Paulo. Embaute, hein. Putina. O que? Sim. Eita. Eita. Eita, soma aí. Ai, ai, ai. Mano do céu, se tivesse parecido mais um, velho. Bateou confirmada? Oh, falou junto com a mulher, caraca. Tudo isso? Ai, ai, sim, mano. Desculador aí, sim. Eu sou seu pai. Só vai, só vai. Só vai, caralho. Como que joga esse xixi? Não vai, velho. Ai, caraca. Meu Deus, você não buga, mano. Ah, mano. Mal pão, mano. Você é louco. Eu deu uma escorregada na frente do cara assim pra desviar. Mal pão. É, né. Não vai, velho. Não vai, velho.